Pessoal, sejam sinceros comigo aqui, mas sincero mesmo, hein? Você já sentiu alguma vez na sua vida que parece que tudo tá indo bem, parece que as coisas tão dando tudo certo, mas de repente, sei lá, começa a dar tudo errado? E aí parece que a gente começa a brigar contra a nossa mente, parece que a gente vê em pensamentos da nossa mente que a gente não consegue, né, parece que controlar? É sobre isso que eu queria falar aqui com vocês. Mas o tema desse conteúdo é como vencer a guerra interna e parar de lutar contra você mesmo. Tem gente que não entende por que não consegue progredir na vida em várias coisas. A saúde tá muito ruim, a parte financeira tá muito ruim, a parte amorosa, então, meu Deus do céu, não vai pra frente. Parece que a gente não consegue arrumar aquela pessoa que nos valoriza e tal. Muitas vezes, é claro que existem várias coisas que podem influenciar isso, mas muitas vezes o problema é a nossa autossabotagem. Eu tava lendo um livro, e eu vou recomendar muito que vocês leiam, e é sobre várias coisas que eu vou passar aqui pra vocês. Vocês sabem que todos os conteúdos que eu passo são coisas que eu vivencio, ou vivenciei, ou tô aprendendo, e eu gosto de falar aqui com vocês. Então, como eu anoto todas as coisas, eu tenho vários cadernos, tô anotando, eu tenho aqui no meu Notion também, né, pra ficar registrado na nuvem, hoje eu acho até mais fácil do que os cadernos que eu tinha. Eu tenho um monte de cadernos aí que eu gosto bastante de anotar. O livro que eu quero passar aqui pra vocês é Pare de se sabotar e dê a volta por cima, do Flip Flippin'. Ele mostra como que a autossabotagem impede o nosso sucesso, e ele dá algumas ferramentas lá, como que a gente pode fazer pra gente parar, né, da gente se autossabotar. Mesmo que você ache que isso não existe, que tá tudo certo na sua vida, né, que você não se autossabota, eu vou recomendar que você tenha um pouquinho de paciência, né, e fique um pouquinho aqui comigo. No final eu vou dar algumas dicas breves, assim, de como você pode se ver livre disso, às vezes acende alguma luzinha na sua cabeça, fala, puxa vida, eu acho que tem coisa que eu preciso melhorar, tem coisa que eu realmente não sabia. porque muitas coisas que a gente, ou muitas coisas não, acho que a maioria das nossas ações, as coisas que a gente pensa, a forma que a gente age, que a gente, né, que a gente vive, da maneira que a gente vive, tem tudo a ver com a maneira que a gente foi moldado. A nossa primeira infância, né, as informações que a gente recebeu, e dependendo de como é que foi a nossa infância, isso aí vai, pode ser uma catástrofe na nossa vida adulta, ou pode ser uma benção, né. Ah, Thiago, então eu tô condenado, né, se eu tive uma infância ruim, então a minha fase adulta vai ser bem complicada. Não é, mas vai ser complicado, né, porque pra gente mudar algumas coisas, a gente tem que fazer um esforço hercúleo, né, pra mudar alguma reprogramação ali, mas é totalmente possível. Então eu anotei algumas coisas aqui, baseado no livro, né, Pare de Sabotar a Ideia Volta por Cima, recomendo muito que se você não leu esse livro, você leia, é um livro que não é muito conhecido, né, assim, no mainstream, assim, o pessoal fala muito, mas é fácil de você encontrar, e é super recomendado, tá. Então uma das coisas que eu anotei aqui, que me chamou a atenção, que eu anotei pra mim, eu quero passar pra você, é que a gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa cura. A gente tem que entender, e eu já fiz até um vídeo sobre isso, né, que ninguém vai vir te salvar. Não adianta você esperar que o seu pai, que a sua mãe, que o seu tio, que a sua tia, que, sei lá, o seu líder religioso, ou o seu governante, você acha que o seu governante vai vir te salvar? Algum vereador, algum prefeito, um governador, um presidente, será que ele vai vir te salvar, né, pra você conseguir melhorar a sua vida? Não. É da nossa responsabilidade a gente entender que somos nós que temos as rédeas da nossa vida, e é a gente que tem que entender que a gente tem alguns problemas, que a gente não é um robô, nós somos seres humanos, que somos falhos, que tem muita coisa que a gente precisa ser melhorado, mas a gente precisa entender isso, porque tem gente que fala que não, tem gente que acha que a responsabilidade é do outro, ah, mas eu estou magoada porque meu marido me traiu, ou minha esposa me traiu, ou meus filhos são mal criados e tal, essas coisas obviamente podem acontecer, mas a gente não pode delegar pra outras pessoas a responsabilidade, né, da nossa própria felicidade, da gente buscar a gente ser pessoas melhores. Então, muitas das vezes, que a gente não está conseguindo fazer, seguir uma dieta, né, ir à academia, por exemplo, pra gente ficar com o corpo melhor, ganhar mais dinheiro, ter relacionamentos mais saudáveis, o que quer que seja, a gente tem que entender que a responsabilidade é nossa. Por maior, ah, Thiago, mas você não pode falar isso, porque você não conhece a minha história, você não sabe o tanto que eu sofri, eu imagino, eu sei que tem muita gente que passa por situações muito difíceis, mas enquanto a gente colocar na mão do outro a responsabilidade, né, da nossa felicidade, basicamente o que a gente está fazendo é cruzando os braços e dizendo que a gente não pode fazer nada. Ah, não tem o que eu fazer, porque, né, aquilo ali aconteceu comigo, não tem muito o que fazer. Não, tem muito o que fazer, e a primeira coisa que a gente tem que fazer, por isso que eu coloquei aqui em primeiro, é a gente assumir a responsabilidade da nossa vida. Uma outra coisa que eu anotei que é muito importante é entender que todo mundo está lutando as suas próprias batalhas. Tem gente que, às vezes, nos machuca, ou não é compreensivo conosco, ou que pisa na bola de uma maneira muito feia, e a gente tem que entender que essas pessoas, elas também estão buscando, estão tentando, estão aqui nesse planeta, pessoal, vocês têm que entender o seguinte, está todo mundo meio que perdido, está todo mundo meio que tentando encontrar alguma coisa, encontrar felicidade, encontrar propósito, uma série de coisas. Então, a gente precisa, às vezes, ter um pouquinho de empatia, e, para as pessoas que já são um pouco mais avançadas, que estudam mais sobre essas coisas de psicologia, de desenvolvimento pessoal, elas têm que entender que as pessoas têm limitações, principalmente as pessoas que foram muito machucadas, muitas vezes elas tendem, às vezes, a machucar outras pessoas também, ou, às vezes, tem uma questão de defesa, ficam acuadas, qualquer coisa que você faz, ela te ataca. Quem já passou por muita coisa, vocês podem perceber isso, isso é muito caro, claro, você consegue até olhar no semblante das pessoas. As pessoas que passaram por muitas coisas e venceram, são as pessoas mais de boa aqui nessa vida. Você olha para elas, parece que nada abala, você xinga elas, elas não estão nem aí. Mas as pessoas que não têm essa habilidade de inteligência emocional, parece que tudo machuca, qualquer coisa que você fala, elas se ressentem. E a gente tem que entender essas pessoas, a gente tem que entender que todo mundo tem a sua jornada, todo mundo está travando a sua própria batalha. Então, pensa aí, agora, vou dar um exercício aqui para você. Pensa em uma pessoa que te machucou bastante, que você olha para mim, nossa, eu não imaginava que aquela pessoa ia fazer isso comigo, nossa, eu imaginava várias pessoas, aquela ali não, você não sabe o que ela, eu não estou justificando, eu não sei o que aconteceu, não estou justificando, não estou dizendo que o que ela fez com você foi uma atitude correta. O que eu estou dizendo é que ela com certeza tem suas próprias batalhas. Ah, Tiago, mas ela é uma pessoa rica, ela é uma pessoa bem sucedida, você não sabe como é que ela está por dentro, você não sabe como é que está às vezes a família dela, você não sabe como é que está o emocional dela, você não sabe como é que está o espiritual dela. Então uma dica que eu dou é procurar ter um pouco mais de empatia e entender que as pessoas têm as suas próprias falhas, têm as suas próprias dificuldades. Isso daí vai ajudar muito a você se blindar, a você não se auto-sabotar também, a você entender que às vezes aquela palavra rude que foi dirigida a você não é justamente sobre você, tem mais a ver com a pessoa que atirou aquela flecha lá em você do que com você mesmo. Às vezes aquela pessoa está rancorosa, a pessoa está de mal com a vida e ela acaba atacando muitas pessoas. Então procurar entender isso, isso também é sinônimo de inteligência emocional, isso vai ajudar você a não se auto-sabotar quando você tem essa fortaleza dentro de você e como eu já falei lá no começo do vídeo, você assume a responsabilidade da sua vida. Então essa é uma das lições que eu tirei também do livro. Como a auto-sabotagem está te impedindo? Eu até anotei um negócio aqui, quantas vezes você esteve perto, pertinho de atingir o objetivo e do nada algo deu errado. Você já percebeu isso? Já aconteceu com você? E eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Quando a gente estuda sobre behaviorismo, que é a parte da psicologia que estuda comportamento, a gente vê algumas coisas interessantes. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se você aprende com seus pais, com seus avós. Algumas coisas, eu até já citei aqui em alguns conteúdos meus, algumas ideias sobre dinheiro. Por exemplo, um pouco com Deus é muito. As pessoas ricas são malvadas porque elas se aproveitam das pessoas. Os empresários são cruéis. Eles castigam os funcionários, fazem eles trabalharem muitas horas. O dinheiro é sujo. Olha só, esse daí é terrível. Porque eu vou explicar para você por quê. O dinheiro não nasce em árvore, coisas desse tipo. O que acontece? Por mais que você seja uma pessoa adulta, por mais que você tenha 70 anos de idade, se você aprendeu isso quando você era criança, isso fica no seu subconsciente. O que acontece? Quando você começa a ganhar dinheiro, sei lá, você está desenvolvendo um negócio, você fez alguma coisa que realmente você está conseguindo ter sucesso financeiro, quando você começa a ter dinheiro, o teu subconsciente. Isso daí não é racional. Não é que você pensa isso. Mas o teu subconsciente dá um jeito de você não ter dinheiro. Porque ele vai falar, olha, o dinheiro é sujo, as pessoas ricas elas trapaceiam os outros. E aí o teu subconsciente fala, pô, mas eu não quero trapacear os outros, eu não quero esse dinheiro. E aí você começa a dar um jeito de gastar dinheiro, começa a fazer um monte de bobagem. E aí você às vezes não sabe porquê. Você fala, meu, por que eu fui fazer aquilo? Onde que eu estava com a cabeça de fazer isso? É o nosso inconsciente através de toda essa bagagem ruim que a gente recebeu, que são coisas mentirosas, porque o dinheiro em si ele não é bom nem ruim. Ele depende do que você faz com ele. Você pode salvar uma vida, você pode, enfim, comprar comida para você, ou usar a droga, ou, enfim, encher a cara no final de semana e fazer um monte de besteira. O dinheiro em si não é bom nem ruim. Então tomar cuidado com essas coisas e com certeza quando a gente passa, a gente tem, principalmente na nossa infância, até os sete anos. Os primeiros sete anos são bem complicados. Se a gente tem esse tipo de, se a gente nutre a nossa cabeça, mesmo que involuntariamente, com esse tipo de informação a gente pode realmente vir a ter prejuízos na nossa vida adulta. Mas calma, porque tem solução. Calma aí. Eu sei que eu estou falando um monte de coisa e tal, tudo coisa ruim, mas dá para a gente melhorar isso. E uma outra coisa que eu anotei aqui que eu achei interessante é a luta entre o crítico interno e o advogado interno. Então, dentro de cada um de nós existem duas vozes. Um crítico interno, que é aquele que derruba a gente, que fala que a gente não vai conseguir. Eu não sei porquê, o nosso inconsciente parece que briga direto com a gente. e o nosso advogado interno, que é ele que nos impulsiona. A pergunta que eu quero dizer para você é o seguinte, quem que você está alimentando? É o seu crítico interno ou é o seu advogado interno? Quem que você está dando mais atenção para aquela vozinha que fica falando que você não vai conseguir, que você não merece? Quem é você para se levantar e ter sua própria opinião? Você é um nada. eu sei que tem muitos pais que agem de maneira muito irresponsável com seus filhos. Você é um burro, você nunca vai ser nada na vida. Eu sei que um moleque de 5 anos, 6 anos, 7 anos, uma menina, sei lá, de 8, 9 anos, a mãe falar isso, o pai falar isso, o que você é? Por mais que ela cresça, eu falo, mas eu já tenho 20 anos, Tiago, eu já tenho 50 anos, essas coisas não me afetam. Será mesmo? Se você estudar sobre behaviorismo, sobre comportamento, você vai ver que sim. Por mais que você ache que não, eu já sou uma pessoa crescida, eu tenho as minhas próprias opiniões, eu sei que você tem suas próprias opiniões, mas elas são baseadas em tudo aquilo que a gente já viveu na nossa vida. E o que eu quero dizer para você é a gente tomar cuidado. Por isso que a gente tem que blindar a nossa mente de comentários negativos, de coisas ruins, porque isso tudo nos afeta. Aquilo que a gente alimenta a nossa mente vai fazer uma diferença total aí na nossa vida. Certo? Então, há uma outra coisa que eu anotei, que eu achei interessante, que o livro fala e eu anotei aqui. É sobre a questão dos vícios. Muitas vezes, eles falam lá, que o autor diz que as pessoas recorrem aos vícios para fugir dos problemas. Para fugir dessas coisas todas. álcool, comida em excesso, rede social, pornografia. Hoje em dia é muito fácil. Antigamente, o molecada tinha que ir lá pedir para um tio mais velho comprar playboy lá. Isso daí na minha época. E era isso que tinha. Hoje em dia, pornografia é aberta para... Enfim, isso é uma coisa bastante preocupante. Comidas. Pessoas estão sempre, sei lá, pessoas se ressentem, a pessoa fala mal ali e a pessoa fica ferida e vai lá e desconta na comida ou no álcool. A pessoa enche a cara. Isso daí é uma fuga para a gente não enfrentar os nossos problemas e não seguir em frente. Então, eu queria dar um... Não só um resumo, mas eu queria concluir esse vídeo com várias outras informações que eu anotei aqui a respeito do livro, mas não quero deixar esse vídeo muito extenso. Eu coloquei um resumo aqui que eu anotei para mim e eu quero passar para você. A gente lembrar da gente controlar a nossa mente. Isso daí é a chave para a gente vencer essa nossa batalha interna. Uma coisa que você tem que entender também é que você não é os seus pensamentos. Tem muita gente que confunde. Depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado a respeito disso. O fato de você pensar alguma coisa não significa que é você que está pensando. isso é bem complicado, mas é maravilhoso. Isso daí distingue o nosso eu da nossa mente. Então, nós não somos nossos pensamentos. Às vezes, você não consegue impedir que um pensamento venha através da sua mente. Pode ser, às vezes, um pensamento horrível. Você tem vontade de, sei lá, de matar alguém ou de fazer alguma coisa absurda. Você fala, meu, como que eu pude pensar isso? Não é você. É o nosso inconsciente que está sempre jogando ali com a gente e a gente tem que entender que a gente consegue filtrar. A gente pode deixar esses pensamentos virem e deixar eles irem embora como se fosse uma descarga. Por isso que eu gosto muito de meditação. De meditação. Você vai vir os pensamentos, sejam eles o que forem, e deixa eles virem. Depois você vai se acalmando e aí você fica mais tranquilo. Isso é muito importante. É uma coisa que me ajudou bastante. Várias coisas que eu passei na minha vida foi aprender a meditar. Meditação guiada, você esvaziar realmente a sua mente, você vir aquele monte de pensamento e tem uma hora que você não está pensando em nada. Você só está pensando na sua respiração e você fica num estado que é realmente maravilhoso. Quem faz meditação sabe do que eu estou falando. Então é isso. A gente controlar quando esses pensamentos eles vierem e a gente entender que a gente precisa alimentar aquele nosso advogado, não aquele crítico. Então entender que se vier o crítico, ah, você não vale nada. Como que eu não vale nada? O tanto que eu estou estudando, o tanto que eu estou me esforçando, eu tenho muito valor sim e eu vou conseguir. E aí você começa a lutar contra isso e inclusive em questões biológicas coisas começam a acontecer. Você começa a fazer novas sinapses ali no seu cérebro. Os axones, os dendritos ficam, você cria outras conexões e aí você começa a se tornar uma pessoa diferente biologicamente. Psicologicamente é mais rápido, mas biologicamente isso demora algum tempo. Você consegue ter hábitos diferentes, você consegue ter rotinas diferentes e você consegue se transformar em uma pessoa completamente diferente em 90 dias. Em 6 meses você consegue ser uma pessoa diferente. Você pode começar uma dieta para a sua saúde, começar a fazer exercício, ler mais, começar um negócio seu para você ter sua independência financeira, bloquear essas vozes internas que acontecem com todos nós e isso é uma luta diária. Tem um livro do Stephen Pressford também chamado A Guerra da Arte que ele fala sobre a questão dessa luta interna que a gente tem dessa auto-sabotagem, esse nosso inimigo. Isso é todo dia. Tem muitas vezes que eu não tenho ânimo, já disse aqui, para ir à academia ou para gravar conteúdo ou para fazer um monte de coisa, mas eu faço o que eu tenho que fazer todos os dias e isso me dá resiliência, isso me dá musculatura, inclusive psicológica, para continuar em frente e saber que sim, eu sou capaz, eu sei que tem que melhorar um monte de coisa, mas eu não estou nem aí. O importante é que eu estou indo para frente e essa vozinha interna que muitas vezes ficam na minha cabeça, eu tenho que aprender a silenciar e fazer as coisas que têm que ser feitas. Eu espero que você também faça a mesma coisa, que você bloqueie isso e você consiga ter uma vida melhor, uma vida mais abundante, uma vida de mais prosperidade. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que seja útil para você, aplique todas essas informações que eu passei para você, não esqueça de ler o livro se você gostar desse tipo de conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.